Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 3 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Tente manter seus pensamentos positivos ao acordar esta manhã, querido Aquário, um aspecto desequilibrado entre a lua de Virgem e o Sol de Ares pode trazer comportamentos ciumentos ou obsessivos. A tensão pode se manifestar no meio da manhã, quando Mercúrio migra para Touro, formando uma conexão dura com o taciturno Plutão. Embora esse clima cósmico certamente possa desencadear um pouco de melancolia, honrar suas emoções e buscar a beleza pode ajudá-lo a escapar dessa sombra celestial. Felizmente, você terá a chance de se livrar desse medo quando Luna se alinhar com Urano esta tarde, embora você precise se entregar a quaisquer caprichos inquietos que surgirem. Você tem se sentido como se estivesse sendo puxado em direções diferentes e não consegue decidir qual caminho seguir. Esses puxões se tornarão ainda mais fortes hoje e tomar uma decisão se tornará ainda mais difícil. Você precisa ter cuidado ao fazer um julgamento por que fatores emocionais ou outros fatores externos podem interferir no seu bom senso hoje. É melhor adiar decisões importantes. Cuidado com as suas palavras agora, Aquário, e com as palavras dos outros, porque pelo visto você vai estar um pouco mais emotivo do que o normal hoje e isso pode atrapalhar o seu trabalho. Isso não quer dizer que você não pode perseguir seus objetivos como deseja, mas simplesmente que deve ser um pouco mais cuidadoso do que o normal. Vênus chegou recentemente a Touro para sua visita anual e, enquanto estiver aqui, iluminará sua quarta casa fundamental de lar e família. Esse trânsito tem tudo a ver com alinhamento e revisão de suas conexões emocionais, portanto, os assuntos de trabalho provavelmente não ocuparão muita atenção agora, pois você cuida de outras coisas. Hoje, porém, a Lua em seu setor de parcerias e contratos estará formando uma quadratura tensa com o planeta mensageiro, então as coisas podem esquentar com um colega. Não deixe que o calor do momento atrapalhe seus planos de longo prazo. Ressentimento ou frustração podem surgir através das comunicações hoje, querido Aquário. Com a quadratura Mercúrio-Plutão de hoje, pequenos problemas podem parecer maiores do que a vida, pois você pode dar mais poder a um assunto do que ele merece. Os mesmos velhos padrões de relacionamento que o colocam em uma posição frustrada ou estagnada não precisam se repetir, mas é preciso um esforço especial para quebrar o padrão. Você pode parecer um sabe-tudo no pior momento possível agora. Escolha suas batalhas com cuidado para obter os melhores resultados hoje. Além disso, preste atenção para não insistir em uma ideia ou problema em seu detrimento. Procure a luz no fim do túnel e evite tomar decisões antes de considerar diferentes perspectivas. Se você usar a intensidade mental do dia de forma positiva, poderá se dedicar a resolver um problema, e você pode obter uma nova visão sobre um assunto importante. Se, por outro lado, você se concentrar em uma questão imutável que só serve para frustrá-lo, faça o possível para tirar sua mente dessa espiral. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Fale sobre suas necessidades, Aquário Normalmente, você tende a ficar mais quieto sobre assuntos pessoais e o que se passa em sua casa. No entanto, você pode se sentir diferente se precisar ser mais vulnerável a mudanças em sua programação para acomodar um equilíbrio desejado entre vida pessoal e profissional quando Mercúrio entrar em Touro. Mas isso vai contra a forma como você se vê, então você pode sentir tensão ao tentar falar, visto que Mercúrio em Touro também fará quadratura com Plutão em seu signo. Apenas saiba que você tem o poder de transformar seu sustento e sua agenda. A Lua está lhe dando um impulso de foco e motivação e você está pronto para assumir a liderança em questões desafiadoras, Aquário. Usar a energia neste momento para organizar tudo trará paz de espírito. Superar as coisas difíceis nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena no final. Quanto mais tempo você gasta analisando e organizando, mais produtivo você se sentirá, Aquário, então não deixe de se concentrar e se concentrar hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 3 de abril são 17, 26, 38, 18, 44, 20. Amor diário Nosso mensageiro cósmico, Mercúrio mental, está seguindo em frente, Aquário. Ele logo virará uma esquina e entrará em sua quarta casa solar de lar, família e domesticidade, o que provavelmente o deixará profundamente focado nesses assuntos. Para os casais que têm filhos e moram juntos, este é um ótimo período para conversas significativas. Se você está namorando seu namorado há algum tempo, mas ainda não o apresentou à sua família, este também seria um ótimo período para fazê-lo, pois eles terão diálogos envolventes que criam uma formação de confiança. Isso faria você se sentir orgulhoso de que todos estão alinhados e na mesma página. Você tem facilidade em se comprometer em suas parcerias românticas. O quanto você se permite se envolver em relacionamentos e o quanto você permite que eles façam o mesmo. Essas são questões relevantes para se pensar hoje a lua está em virgem e na sua oitava casa. Um grande pilar que determina se um relacionamento é saudável ou bem sucedido é ter um forte elemento de reciprocidade e mutualidade. Isso não significa ter uma mentalidade de olho por olho, onde você só está fazendo algo porque quer ou espera algo em troca. Não, isso significa que você e seu amante estão dispostos a se relacionar o máximo possível um com o outro e estar presentes no verdadeiro sentido do mundo. Se você sente que falta algo em suas parcerias, fique curioso sobre como você pode mudar isso. No trabalho, você pode ficar preso entre o interesse de sua família e seu interesse profissional. Escolha pelo bem-estar de sua família e deixe outras coisas em espera por um tempo. Você tem muita sorte em questões financeiras. Você pode até licitar e ganhar é bastante provável. Todos os seus investimentos feitos neste momento pagarão bem no futuro. Traga sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em virgem e na sua oitava casa. Você pode se dar ao luxo de se comprometer mais em suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que você deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo saia do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer de mais, dando a outra pessoa precedência sobre si mesmo. Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde. Você tem feito uma longa pausa em seu regime de condicionamento físico e saúde devido a vários motivos. Agora você vai voltar aos trilhos. Você pode não querer fazer isso, mas perceberá claramente hoje o que está realmente custando para você ignorar sua saúde. Não tente começar com sua rotina de exercícios original porque você simplesmente não está preparado para isso. Em vez disso, você terá que dar um passo de cada vez. Você se sente mais confiante e chamoso do que o normal hoje, Aquário. Este é um ótimo dia para se expor e compartilhar seu afeto e apreço pelas pessoas que você ama. Não guarde seus sentimentos hoje, mas tente expressá-los de maneira saudável e criativa. Sunstone amplificará sua criatividade hoje, conectando você ao seu centro artístico. Use joias com pedra do sol ou carregue um pedaço de pedra do sol com você para aumentar a confiança e a inspiração. Você já tentou adicionar abacate à salada de ovo ou atum, água? O abacate fornece gorduras saudáveis, enquanto o atum e os ovos fornecem proteínas energizantes para manter seu ânimo elevado hoje. Família e amigos. Cuidado com o seu temperamento. Você pode atacar alguém próximo a você. O parceiro pode se machucar com o seu temperamento. Tente explicar ao seu parceiro que foi a explosão de alguns sentimentos que foram ignorados no passado. Use azul em alguma parte de sua roupa. Tente controlar suas emoções e se incontrolável, observe a intensidade pelo menos. Há muita coisa acontecendo hoje, Aquário, e embora você possa se ver puxado para a órbita de alguém especial, há uma chance de você enfrentar alguns obstáculos para chegar lá. A lua intuitiva está se movendo por Virgem e sua oitava casa de relacionamentos individuais, orientando seu foco para as pessoas em sua vida que mais importam. Este é um ótimo momento para perseguir seus prazeres, mas hoje a lua formará uma quadratura tensa com a romântica Vênus, recém-chegada a Touro e sua quarta casa fundamental do lar e da família. Este é um setor extremamente emocional e, com esses dois corpos celestes formando um ângulo tão difícil, você pode ficar muito mais suscetível a pessoas pressionando seus botões. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!